Opa! Acessando a internet esses dias, eu acabei encontrando um pack de sensibilidade meio duvidoso. Tudo começou quando eu fiz uma simples pesquisa, procurei por pack de sensibilidade e encontrei um link direto para a página do Mediafire. Dessa forma, acabei batendo de frente com um pack completo e totalmente duvidoso. Não sei qual é a origem desse pack, mas obviamente eu vou testar. Olá meus amigos, Manoel Gomes aqui, cara. Se não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Vamos pegar os famosos 200 mil inscritos aqui do YouTube, então escreve aí que é totalmente de graça. Mas é isso, agora vamos para o vídeo, é nóis. Então rapaziada, já fiz o download do pack e logo de cara eu já me deparo que ele tem um nome totalmente japonês e uma caveirinha. Eu não sei qual é o significado, mas tranquilo. Adentrando aqui no pack, a gente se depara com 4 pastas. E como eu sou curioso, já vou estar clicando aqui na primeira. Aqui a gente se depara com vários prints de sensibilidade do Free Fire, tá? Agora que já vimos a pasta 1, eu vou estar voltando aqui e vou estar entrando na pasta 2. Entrando nessa pasta 2, a gente se depara com marcas de celulares como Xiaomi, Samsung, Motorola e LG. Aqui aparecem essas coisas que parecem que contêm uma imagem com esse nome SenseVite. Eu vou clicar na primeira mesmo. E bom, aqui tem DPI geral, tem 2X, tem velocidade do ponteiro, tá ligado? E acesso com interruptor. E aqui para baixo tem mais opções que a gente coloca. Eu me interessei muito por essa Sense aqui completa nessa folha, então vou utilizar ela, tá rapaziada? Nessa pasta aqui não tem nada. Nessa outra, não tem esses prints aqui. Eu fui chutar, mas tipo, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que essas coisas aqui são para melhorar o desempenho, algum tutorial do tipo. Então, agora que eu já escolhi a minha sensibilidade, eu vou aplicar tudo e já volto aqui com vocês. Então pessoal, já coloquei as coisinhas certinhas. Até aquele negócio lá de acesso com interruptor que vocês viram naquela folha que eu escolhi. Agora só está faltando a sensibilidade aqui do jogo. O geral está 82, ponto vermelho 75, mira 2X está 80, mira 4X 80 também. Não tinha a Sense da AWM, então deixei no 0 e olha a dia no 50. E assim, a gente finaliza a sensibilidade aqui do game. O geral, até que está meio baixo, né? Não sou tão acostumado assim, mas tudo bem. E antes que eu me esqueça, a velocidade do ponteiro é bem na metade. E o tamanho da DPI é 921, até que é bem alta. Já está ficando muito curioso, acabei entrando aqui nesse X1. Ó, deitei, mas eu acabei errando o HUD. Então eu perdi minha clipada, estou bem triste, eu assumo. Cara, minha voz está muito rouca, então peço que você nem ligue aí. Eu já vou tentar ruxar aqui de deserto mesmo, é o jeito. Ó, vou deixar esse girar aqui. Calma, ruxou? Nossa, pinei muito nela. Nossa, pinei de novo, rapaziada. Que isso? Calma, deixa eu puxar a M10. Quase, mano. Eu errei a hora do outro de atirar. Ai, ai. Ah, acabei deitando. Nossa, que sorte. Eu achei que eu ia levar na cara dessa vez. Eu achei que a ciência ia ficar pesada, né? Mas ficou bem calibrada, mano. Você é louco, eu estou gostando até. Em outro momento aqui do X1, já tenta dar um capa de deserto. Eita. Nossa, foi para minhas costas. Eu vou tentar ruxar, mano. Eu quero dar um capa de M10. Acabei errando aqui o capa. Nossa, ela já pulou o botão em mim aqui. Eu também acabei errando mais um tiro. Ela agachadinha, né? Eu vou tentar ruxar de M10 mesmo, de novo. Não, ela foi para trás. Caramba. Olha aqui, ruxando. Eita. Nossa, errei muito, filho. Agora sim. E errei o HUD no final, né? Beleza. Quando eu jogo muito tempo no emulador, eu começo a errar a HUD numa bala. Isso é complicado, mano. Mas tranquilo. Eu vou tentar meter outra vez o ruxadão aqui, ó. De capa, misturado com um monte de peito. Deixa eu ver. Ah, ela está atrás do gelo. Está marcado aqui, ó. Nossa, mano. Ela é bem esperta. Colocou gelo para mim não passar pela brecha. Calma aí. Olha aqui, ó. Pnei. Aí. Nossa, pnei de novo. Nossa, peitão de 19. Calma. Agora sim eu acertei, mano. Não, já estava ficando maluco. Fiquei que não ia dar certo não nessa partida. Tem outro round aqui, ó. Já deu um peitão de 45. Eu vou esperar ela passar. Ai. Nossa, ela bota o gelo. Calma. Eu acho que ela vai para trás do celeiro. Eu vou meter o ruxadão. Calma aí. Aí. Consegui acertar. Meu gelo saiu um pouquinho torto para a esquerda. Pô. Foi estranho demais esse papinho aí, na moral. Acabei entrando aqui em outra partida. Tem um Zé da manga ali tudo marcado, ó. Eita, papei muito essa aqui, viu? Bem no peito, mano. Olha outro cara aqui, ó. Acabou de deitar meu amigo. Nossa. Errei o HUD ali, mas deu um peitão nele. Ah, agora eu consegui perder muito tempo. Já entrei nessa partida aqui. Já dei um capão aqui de M500. Calma. Dei um peito dessa vez. Agora eu acerto. Aí eu acertei. Oxi. Ah, não, mano. Logo esse personagem, cara. Mas ele acabou caindo aqui. Eu já vou finalizar. Eu não vou perder muito tempo. Porque, né? Vai saber que alguém não salva ele. Calma. Finalizei. Ainda tem mais três do time dos caras. Contra eu e outro do meu time. Então, é um 2x3. Eu vou estar tentando ficar aqui atrás dessa caixa. É só esperar alguém vacilar. Tem um Zé da Manga passando ali pra esquerda. Eu não sei se esse cara tá quitado ou não. Entendeu? Porque, olha só. Ele já sumiu. Tem outro ali em cima dessa plataforma, mano. Meu Deus. Olha ele lá. Apareceu de novo. Calma. Ah. Vou deitar ele aqui. Eu não sei se ele tá quitado ou não, né? Mas ele tá meio estranho. Ó, tem outro atrás dessa pilastra. Eu vou tentar ruxar nesse cara. Mas tem um das costas ainda, mano. Aí deitaram das costas. Então, eu vou ter que pegar ele. Calma. Vem cá. Pinei de novo. Eu vou tentar pegar esse cara aqui, mano. Não é possível que eu não acerte uma bala. Mas, ó. Nossa, mano. Que mentira que ele não pegou esse cara, pá. Eita, cara, chato. O cara me dá um peito, mano. Ele tira metade da vida. Aí, ó. No finalzinho. Consegui matar ele. Mano, esse cara aqui foi chato. Tenho que assumir. Fazia muito tempo que não entrava em um gladiador. Então, eu acabei entrando aqui. Tô com um SVD. Tô tacando essas bombinhas no cara. Esse cara aqui, mano. Ele tá muito chato também, cara. Ó. Deixei ele cego ali com a bombinha. O bicho é o rei do analógico, tá? Não tem como. Pinei muito aqui esse tiro. Vou meter um ruchadão nele. Eita. Nossa, quase que ele me acertei essa bomba aí. Olha ele passando ali pra direita, ó. Acabei errando aqui. Mas, tudo bem. Ele já correu lá pra frente. Eu vou atrás dele, mano. Nossa, eu não vou desistir de fazer isso aqui ou nunca. Cadê ele, hein? Essa pega. Ah, ele tá nas minhas costas. Nossa, olha que cara esperto. Cadê você, Zé da Manga? Aparece. Rola o analógico, ó. Pinei muito. Nossa, como eu não levei essa bala. Olha, ele já... Ele me ruchou. O cara me ruchou aqui, hein. Agora eu acertei. Nossa, meu Deus. Finalmente acertei um cabo nesse cara. Demorei muito, mas... No final das contas, deu certo. Olá, meus amigos. Manoel Gomes, tá em outra partida. Já taquei a bomba aqui. Agora eu que tô tacando bomba em todo mundo, ó. Vem cá. Eita. Meu Deus, essa aqui foi bem grudante, hein. Eu tenho que assumir a vocês. Então, eu queria fazer muito mais clipadas. Porém, o meu fone foi de americanas. E eu não consigo jogar sinfone de ouvido. Tipo, é impossível para mim. Bom, agora só me resta comprar um novo fone e esperar chegar. Eu espero que não demore tanto assim para chegar aqui em casa. Eu peço desculpas se a qualidade desse vídeo esteja um pouco inferior aos outros. O meu editor falhou algumas vezes na hora da edição. Então, eu perdi muita coisa. E aí, depois eu fiquei bem desanimado. Então, a criatividade abaixou um pouco. E é. Eu fiz o máximo que eu pude nesse vídeo, tá, rapaziada? Próximo vídeo, eu prometo que vai ser muito, muito mais melhor que esse. Dando contexto sobre esse vídeo. Eu testei um pack de sensibilidade meio suspeito que eu achei na web. E quem quiser esse pack completo, eu vou estar deixando o link dele nos comentários. Acredito que vocês vão gostar muito desse pack, pois tem muita variedade de sensibilidade. É impossível testar tudo em um único vídeo. E só para adiantar, eu queria te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final, praticamente. Você é simplesmente incrível. Quem quiser jogar sala comigo, ou jogar x1, não sei, alguma coisa do tipo, é só me chamar lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram nos comentários também. Cara, eu comprei uma conta que você conta a sala personalizada. Então, mano, eu tenho muita sala pra criar, entendeu? Enfim, diferente dos outros vídeos, nesse daqui, eu usei cueca. Eu sei, pode parecer algo surpreendente, mas é verdade. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.